Ah, galera! Eu já tô rindo, cara, porque o Fluminense perdeu na Copa do Brasil, perdeu para o Juventude. Juventude 3, Fluminense 2. Vamos ver aqui agora as reações da FluTV. Link na descrição como créditos, canal FluTV, tá bom, galera? Vamos lá pro vídeo, deixa o seu like, se inscreva aqui no nosso canal e ative o sininho. Tamo junto, simbora! O Guga na direita, toca pro Marcelo, na quina da grande área, mandou pra dentro da área, corta a zaga. A sobra fica com o Flu, tenta o espaço pro chute, toquinho pro meio, pode pintar o primeiro! Gol! Lima! É do Fluminense! Lima! Número 45, depois da jogada pelo lado direito, desenrola o Fluminense. Do Marcelo, mandou mais pro meio. Cara, o Fluminense abriu o placar, galera, com dois minutos de jogo. E tomou três depois. Aí a bola veio com o Nonato, ele pingou, procurando a pequena área. O Lima sozinho teve, sim, a tranquilidade de matar a bola. E chutar com força pra tirar o primeiro zero. Um pro Fluminense! Lima neles! Zero pro Juventude! Do jeito que a gente gosta, Anderson! Com menos de três minutos de primeiro tempo, o Fluminense já abre o placar. E naquela jogada construída, veio pela direita, começou com o Serna, passou pelo Guga, chegou no Marcelo. Marcelo foi jogar na área, bateu ali na marcação, né? Ali do Juventude, mas ela já voltou ali pra quem? Voltou pros pés de Nonato, que foi trabalhando também pela direita. Tentou achar o Cauã Elias, que subiu. Não achou a bola, mas tinha o Lima. Fechando ali pela esquerda pra botar no fundo da rede, ali do goleiro Gabriel. E fazer a torcida tricolor comemorar. É Fluminense 1, Juventude 0. É isso aí, hein, Gerson. Não deu nem pra ver onde os jogadores estavam jogando nesse início, como é que tava o esquema tático. Mas não quero nem saber, o gol saiu, tá bom. Ô, Gerson, eu só quero acrescentar que você falou assim, tô curioso pra ver como é que Lima vai se comportar. Ele já te disse, né? Exatamente, jogando um pouquinho mais à frente, ao contrário do que ele estava jogando até mais ou menos um mês atrás. O Lima atuando mais à frente ao lado do Marcelo na criação, fez a conclusão da jogada. Agora, belíssima infiltração do Nonato pelo lado direito. Belíssima infiltração do Nonato fez o jogado individual cruzamento. Maravilhoso. E o Lima só teve o trabalho de fazer a conclusão da jogada. Fluminense conseguiu cortar ali com o Diogo, lateral para o Juventude. Dois do segundo tempo. Que vem tentando sassar e cair aqui no lado esquerdo. O lado esquerdo do Fluminense e o direito deles, né? Então vai lá para a cobrança de lateral. Everton jogou mais atrás. Gira a equipe do Juventude tentando aproximação na intermediária. Toque ali. Jean Carlos pingou para dentro da área. Saiu o Fábio, bateu na zaga e sobrou para o Juventude de graça. Aí pintou o gol. Lucas Barbosa, infelicidade. O Fluminense estava com a bola dominada. Só que bateu, rebateu e sobrou para o jogador do Juventude que só empurrou para a rede. Não tinha ninguém para cortar. Só estava o gol ali, né, Claudinha? Pois é, né, Anderson? Você descreveu bem. Foi uma infelicidade ali, né? O Juventude conseguiu tocar essa bola ali, né? Teve aquela bola mais alçada na área ali e aí o Fábio saiu ali, né? Essa bola teve um bate e rebate que bateu no Thiago Santos e no Fábio e ela acabou voltando ali nos pés ali, né? Do jogador do Juventude que não tinha ninguém, ninguém ali para impedir. O Lucas Barbosa não teve nem trabalho. A infelicidade, cara. Nossa! Que infelicidade o Fábio poderia ter tomado uma decisão diferente, né? Aqui ele veio para bloquear, né? Bloqueou certo, só que na frente dele apareceu o Thiago Santos e a bola bateu no Thiago Santos e sobrou para o jogador do Juventude. Como foi aquela defesa que a gente falaria que seria feita em dois tempos, né? Que ela bateu no Fábio e sobrou para alguém, ela bateu no Fábio e bateu também no Thiago Santos aí quando voltou. Voltou ali, bem ali nos pés do Lucas Barbosa. É infelicidade. Por coincidência, o gol marcado pelo Juventude foi logo no início do segundo tempo. O Juventude tem a chance do cruzamento. Nove minutos e quarenta do segundo tempo. Vem bola pelo alto, desvia, tira dali a zaga do Flú. Sobra vai ficar com Everton. Everton deixa mais atrás. Pingada para dentro da área, lá para o lado esquerdo. Cruzamento Jean Carlos, o toque de cabeça vai entrando essa bola. Gol. Gol do Rodrigo San. Apareceu na pequena área, desviou, vai morrendo no canto esquerdo. Virada do Juventude no início do segundo tempo. Dez minutos. Gol do Juventude. É Anderson, o Juventude estava tentando ali, né? Essa bola na área. Primeiro no escanteio pela direita, depois veio pela esquerda. E ali, quando a sobra dessa bola ali, o Rodrigo San conseguiu subir mais do que todo mundo, né? E cabeceou para o fundo da rede ali do goleiro Fábio, né? Depois da batida do escanteio, essa bola voltou ali, mais uma vez alçada na área. E acabou indo morrer no fundo da rede do goleiro Fábio. É, rapaz, coisa bem esquisita, principalmente nessa época agora, né? Onde o time está fechadinho, ajustadinho defensivamente. Ninguém subiu ali junto com o Rodrigo San. E tomamos o segundo gol, coisa que a gente não tomava gol há três jogos. Exatamente. O cruzamento vindo da esquerda. O cruzamento veio, o Rodrigo San fez o cabeceio. Uma falha de marcação. Aconteceu uma falha de marcação. O jogador fez o cabeceio, conseguiu com o Juventude, virou o jogo. Nesse momento, tomou um gol o Fluminense, quando era melhor na partida. O Fluminense era melhor no jogo, quando tomou o segundo gol. Carimbado o gol do Juventude, confirmado. Dois para o Juventude, um para o Fluminense. Muito bem, olha o Juventude de novo. Se soltando aqui, hein? Na intermediária, o toque veio para o lado. Pode ter chutaço e está lá dentro. Três. Aí não, cara. Deixamos o cara sozinho para finalizar. Que golaço, mano. Chutaço de fora da área no canto direito. Três para o Juventude, um para o Fluminense. Desandou o clima ali atrás, hein? Desandou o clima ali atrás, hein? É, Anderson. Agora, né? O caldo deu uma entornada, né? Porque o Gercinho vinha falando, apesar do placar adverso, o Fluminense estava melhor no jogo. Buscando. Respondendo bem ali nos contra-ataques e tudo. Teve ali uma boa bola do Keno, teve uma bola do Guga. Mas agora aconteceu ali, né? O terceiro gol do Juventude. Veio uma jogada ali pela esquerda, que é o lado onde o Juventude está conseguindo fazer ali. O Diego Gonçalves, que acabou de entrar. Acertou ali um chute ali, que foi parar no fundo da rede ali. Que não deu para o goleiro Fábio, né? Juventude 3, Fluminense 1. Aí o Ganso, preparado ali no lado esquerdo para mandar a bola dentro da grande área. Concentra aí, 10zão. Pode ser a bola boa. Quem sabe na bola parada, para diminuir. Paulo Henrique Ganso autorizou. Cobrança veio. Tira a equipe do Juventude. A sobra fica com o Guga. Lá pelo lado direito. Botou para a John Arias. No ponto futuro. Lateral da grande área. Conseguiu mandar para a área. Dá a chance e o gol de cabeça. Gol! Tiago Santos! De cabeça no finalzinho. Mergulhou na pequena área. Crava o seu zagueirão. Nagarra no espírito guerreiro. Só acaba quando o árbitro apita. Tiago Santos diminui. 3 para o Juventude 2, para o Fluminense. E que gol importante, né Anderson? Nos minutos finais, já nos acréscimos. Teve a cobrança de escanteio do Ganso pela direita. Veio essa bola sobrando ali fora da área. O Guga tocou para acionar o John Arias na direita. John Arias já olhou e falou. Vou jogar na área de novo. Que está todo mundo ali por conta do escanteio. O Tiago Santos passou à frente de todo mundo. E fez esse segundo gol do Fluminense. Mas ainda dá tempo. Cara, esse John Arias é muito bom jogador. Ele está... O Fluminense perdeu. Lógico, né? Ninguém está falando que venceu. Mas se não fosse o John Arias, cara. O Fluminense teria perdido por 3 a 1, né? Ele que deu o passo ali para o segundo gol do Fluminense. Galera, vou mostrar aqui a tabela atualizada da Copa do Brasil. Veja quem venceu e quem perdeu. Aí, já achei aqui a página da Copa do Brasil no GE. Galera, oitavas de final, hein? Vamos lá então, cara. O Flamengo venceu por 2 a 0, Palmeiras. O Atlético Goianiense empatou com o Vasco em 1 a 1. O Atlético Paranaense venceu por 2 a 0, Bragantino. O São Paulo venceu por 2 a 0, Goiás. O CRB empatou com o Atlético Mineiro por 2 a 2. Cara, que loucura, né? O Botafogo empatou com o Bahia por 1 a 1. O Corinthians empatou com o Grêmio por 0 a 0, perdão. E agora o Juventude venceu o Fluminense por 3 a 2. Ou seja, dos times aqui favoritos, somente o Fluminense perdeu. Ah, mas como assim favorito? O Juventude jogando lá na casa deles é forte, né? Lá ele dá trabalho para muita gente. Inclusive venceu o Flamengo lá pelo Campeonato Brasileiro. É verdade. É, galera. Se o Fluminense não for para cima no Maracanã e não fazer dois gols de diferença, vai ficar pelo caminho. Ou então faz um gol, né? E disputa nos pênaltis, né? A vaga para as quartas de final. Tá aqui então todos os resultados das oitavas de final da Copa do Brasil. Quem deu o show para você? Quem jogou o melhor futebol dessas oitavas de final da Copa do Brasil? Cara, o Flamengo sobrou porque o Flamengo pegou o Palmeiras e o Palmeiras não viu a cor da bola. Então o Flamengo jogou o melhor futebol das oitavas de final da Copa do Brasil até aqui. Concorda, discorda, comente aqui, quero saber a sua opinião. Deixa o like, se inscreva aqui no nosso canal e ative o sininho. Tamo junto, saudações. Fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho